Opa, mais um vídeo aqui no canal Universo Picape. Nesse vídeo, Chevrolet D20 e Ford F1000 carroceria de madeira à venda. Eu fiz uma seleção apenas com essas duas picapes carroceria de madeira, com preços a partir de R$ 33.000. Se você entrar em contato com o vendedor e ele pedir adiantamento, jamais o faça. Só paga qualquer valor depois de olhar o veículo, depois de consultar o histórico do veículo e depois do negócio fechado. Lê as dicas de segurança na descrição do vídeo. A primeira é uma Chevrolet D20, ano 1990. Caminhonete muito boa de pneus. Motor Perkins, Q20B, direção hidráulica. Feito motor de arranque, alternador, hidrovácuo. Mais informações, chama no WhatsApp, diz a descrição. Uma D20 na cor branca. Pintura aparentemente boa. Ela está com faixas laterais. Carroceria tem uma grade de madeira. E mais uma grade de ferro em cima. Carroceria está muito boa. Segundo vendedor está boa de pneus. Pelo que dá para ver aqui nas imagens, a pneusada está boa mesmo. Está com rodas já estilizadas da S10. Placa vermelha. Não tem nenhuma foto da parte interna. Se você está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Já peço que você se inscreva no botão vermelho abaixo. Ative o sininho de notificações para você saber toda vez que eu postar vídeo aqui no canal. Deixe seu like, seu comentário, sua sua gestão para o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado de onde você está vendo esse vídeo. Essa caminhonete encontra-se em Gravataí, no Rio Grande do Sul. E o preço é R$ 33.000. A próxima é uma Ford F1000, ano 1983. F1000 conservada com direção hidráulica, alarme e trava elétrica. Diz a descrição. Um F1000 da Corvinho. Caminhonete realmente muito bonita. Ela está com a frente do modelo 86 e 92. Farol de milha na grade. Está com rodas de liga leve, porém não são originais de F1000. Muito boa de pintura, pelo que vemos aqui. Este tem os laterais. Carroceria grandeleira. Carroceria está muito boa. Pneu usado aqui não dá para ver, não tem nenhuma foto da parte interna. Aqui não diz qual que é o motor, mas deve ser MWM 229 ou 226. Se você quer aprender mecânica de veículos, na descrição tem dois links de dois cursos. Um deles por apenas R$ 37,00 e o outro mais avançado com três certificados por menos R$ 100,00. Links na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida, basta deixar um comentário que eu respondo com o link. F1000 muito bonita. Essa Ford F1000 encontra-se em São José do Rio Preto, São Paulo. E o preço é R$ 40.000. A próxima é uma Chevrolet D20 com carroceria de madeira. Ano 1988. A 20 custa com motor diesel Perkins Q20B, turbinado. Direção hidráulica, câmbio de cinco marchas, embreagem nova, look, documentos, tudo ok. Reciba em branco, só transferir. Só pegar e trabalhar. Pente na turbina. Carroceria de três metros. Fecho de molas reforçado. Diz a descrição. Uma D20 na cor bege. Na verdade uma A20 com motor diesel. No documento está A20. Porém ela está com motor Perkins original que vinha na D20 da época. Caminhonete muito bonita. Pintura muito boa. Frente e faixas laterais da D2093 em diante. Está com as calotas tipo de caminhão. Pneus radiais. Pneusada está boa. Carroceria também muito boa. Carroceria de três metros. Carroceria alongada. Escapamento de inox na lateral. Parecendo um caminhãozinho mesmo. Não tem nenhuma foto da parte interna. Tem direção hidráulica. Som. Tem um lameirão na traseira. Picape está muito bonita. Se você tem um veículo para vender uma picape, um SUV, um utilitário, um caminhão, uma máquina, um trator. Anuncie grátis no Universo Truco. www.universo-truco.com.br Essa caminhonete encontra-se em São Paulo, capital, no bairro Americanópolis, zona sul de São Paulo. E o preço é R$ 42 mil. A próxima é a Ford F1000, ano 1990. Vendo ou troco. Ford F1000, ano 90. Turco de fábrica, motor MWM 229. Motor Standard. Documentos pagos deste ano. Recibo em branco. Com gaiola boiadeira. Tenho também a tampa da carroceria, caso queira tirar a gaiola. A soalha da carroceria emborrachado. Tem alguns detalhes de funilaria. Motor câmbio diferencial, tudo em perfeito estado. Câmbio de 5 marchas, aceito, troca por carro, moto ou picape de maior ou menor valor. Diz a descrição. Tem direção hidráulica. O F1000 na cor amarela. Pintura não está tão ruim. Tem detalhes de funilaria para fazer, pintura. Ano 90, turbo de fábrica, segundo o vendedor. Então essa aqui é das primeiras. Bom, o vendedor disse que ela é turbo de fábrica. A F1000 turbo de fábrica foi lançada no fim de 1990. Então as primeiras saíram, são 90, modelo 91. Se essa aqui for modelo 91, ok. Se não, se for 90, 90. Só se o motor foi trocado para ela ser turbo de fábrica, original. Carroceria, pelo menos aqui, está muito boa. Pneu usado aparentemente meia vida. Está com rodas de aço estilizadas, originais. Quilometragem aqui tem 300 mil quilômetros, mas deve ter mais. Carro 90. Essa Ford F1000 encontra-se em Bauru, São Paulo. E o preço é 42.900 reais. A próxima é a Chevrolet D20, ano 1989. Motor Perkins turbinado. Direção hidráulica, carroceria de madeira, mecânica 100%. Aceito e troca. Diz a descrição. D20 na cor preta. Ela é 89, está com a frente original, faróis de milha. Está com rodas de aço estilizadas da Silverado. Faixas da D20 Conquest. Pintura, pelo que vemos aqui, está boa. Assim como a carroceria também, carroceria pintada de preto. Bem calçada de pneus, pneus radiais largos. A parte interna está muito boa. A forração dos bancos está boa. Força de portas. Está com o volante original. Esse motor Perkins turbinado. Tem um barulho muito bonito. O ronco desse motor é muito da hora. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Gaspar Santa Catarina. E o preço é 45.800 reais. A próxima é a Ford F1000 Diesel, ano 1992. Ford F1000 aspirada. 91 modelo 92, com direção hidráulica. Carroceria de madeira. Dividem até duas vezes no cartão de crédito com os juros da operadora do cartão. Diz a descrição. 91, 92. Essa aqui é praticamente das últimas. Na cor bege. Muito boa de pintura, pelo que vemos aqui nas imagens. Faixas laterais. Carroceria também, muito boa. Está com lanteras traseiras do Mercedes. Rodas de aço estilizadas originais. Pneus radiais. Pneus aparentemente meia vida. Parte interna está muito boa. Forração dos bancos está boa. Força de portas. Volante original. O motor não é um motor original. Motor Maxion S4. Interessante. Um F1000 com motor D20. Então, provavelmente, essa F1000 era gasolina. E o motor foi trocado por um motor diesel. Mas não o motor MWM229. Foi colocado o motor Maxion S4 da D20. A quilometragem aqui tem 210 mil quilômetros. Mas com certeza tem mais. Essa F1000 está muito bonita mesmo. Essa cor é muito bonita. Essa F1000 encontra-se em contagem em Minas Gerais. E o preço é R$ 45.900. A próxima é a Chevrolet D20. Ano 1993. Toda reformada. Lataria zero. Motor novo. Suspensão nova. Tapeçaria nova. Carroceria em ótimo estado. Documentação em dia. Motor turbinado. Diz a descrição. D2093 na cor verde. Dá pra ver aqui que a pintura está muito boa mesmo. Faixas laterais. Carroceria está boa também. Só a pintura da carroceria não está tão boa. Mas aparentemente a carroceria está bem íntegra. Parte interna muito boa. Está com bancos em couro. Volante original. Aqui é o D20 Custom S. Tem apenas direção hidráulica. Motor Maxion S4 turbinado. Está com rodas já estilizadas. Pneus radiais. Não dá pra ver aqui os pneus como estão. Eu Júnior Nunes gostaria de agradecer a cada um dos quase 89 mil inscritos no canal. Ontem o primeiro vídeo do canal completou um ano. Dia 10 de maio de 2020. Eu postei o primeiro vídeo do canal sobre picape. Sobre D20. Esse vídeo aí. Dessa thumbnail. E de lá pra cá graças a Deus o canal só vem crescendo. Muito obrigado a cada um dos que se inscreveram no canal. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Belo Horizonte, Minas Gerais. E o preço é R$ 47 mil. A próxima é a Ford F1000. Ano 1994. Ford F1000 Super. Motor MWM 229. Turbina nova. Câmbio de 5 marchas. Calçada de pneus. Motor novo. Bomba nova. Bicos novos. Elétrica nova. Freios novos. Suspensão nova. Revisada. É caminhonete de uso diário. Muito econômica. Carroceria alongada. Anda muito. Diz a descrição. F1000 na cor branca. Pintura está razoável. Aparentemente ela tem uns detalhes. Está um pouco suja. Está com rodas de aço estilizadas na frente. Rodas de ferro atrás. Carroceria. Pelo menos aqui está boa. Pneusada está meia vida. Pneus radiais. Motor MWM 229. Turbinado. Não tem nenhuma foto da parte interna. Se você ainda não deixou seu like. Deixe seu like. É muito importante para fortalecer o canal. Essa Ford F1000 encontra-se em Ribeirão Preto, São Paulo. E o preço é R$ 47.990. A próxima é a Chevrolet D20 Custom S. Diesel. Ando 1993. Motor Max. Direção hidráulica. Pneus novos. Diz a descrição. Pintura pelo que vemos aqui está boa. Está com rodas de aço originais. Rodas A16. Faixas laterais. A D20 Custom S originalmente vinha sem faixas. Carroceria pelo que vemos aqui está muito boa. Pneusada também está boa. Está bem calçada de pneus. Parte interna muito boa. Forração dos bancos. Forros de portas. Volante original. Motor Max S4. Motor original. A quilometragem aqui tem 186 mil quilômetros. Às vezes o vendedor coloca aquela quilometragem que está aparecendo lá no odômetro. Mas ninguém sabe quantas vezes esse odômetro já zerou. Essa Chevrolet D20 encontra-se em Cariacica Espírito Santo. E o preço é R$ 55.900. A próxima é uma Ford F1000. Ano 1994. Ford F1000 com motor novo. Motor MWM 229. Câmbio longo com direção hidráulica. Diz a descrição. Um F1000 na cor dourada. Uma cor muito bonita. Boa de pintura. Rodas de aço estilizadas originais. Muito bem calçada de pneus. Ela está com pneus para asfalto. Carroceria também muito boa. Parte interna muito boa. Forração dos bancos muito boa. Bancos aveludados. Forros de portas. Motor MWM 229. Original. Essa Ford F1000 encontra-se em Dracena, São Paulo. E o preço é R$ 60.000. Para entrar em contato com os vendedores. Basta acessar o último link na descrição e no primeiro comentário fixado. Se você tiver alguma dúvida. Basta deixar um comentário que eu respondo. Vou mandar um salve para os apoiadores do canal. Jaime Medeiros. Nelson Ruffel. Wesley Anjos. E Pedro Virmar Manf. Muito obrigado pelo apoio. Agora vou mandar um salve para os inscritos do canal. Lembrando que para eu mandar um salve. Tem que deixar o nome da cidade e do estado. E se o seu canal tiver com o seu nome. Eu vou falar o seu nome. Se não tiver com o seu nome. Deixe o nome também. Mandar um salve para o Chico Polia. Itanhaém, São Paulo. Antônio Tretim. Jaú, São Paulo. Carlos Roberto de Souza. Euclides da Cunha, Bahia. José Fredes. Chorozinho, Ceará. Walter Rocha. Rezende, Rio de Janeiro. Reginaldo Pereira, Coelho. Mirasol do Oeste, Mato Grosso. Aldir Carolino. Santa Rita do Itueto, Minas Gerais. Edson Bojú. Carangola, Minas Gerais. Alceu Pires. Itapetininga, São Paulo. Antônio Santos, de Casa de Tábua. Município de Santa Maria das Barreiras, Pará. Teodoro Brito, Xingará, Pará. Denilson Pereira. Aragastas, Goiás. Mazinho Lima, Paraíso do Tocantins, no Tocantins. Fagner Messias da Silva. Cacilanda, Mato Grosso do Sul. João Pedro, Rancho Trindade. Guaratinga, Bahia. Edgar Lenk, Registro, São Paulo. Almerita Barbosa, São Luís do Maranhão. Aquiles Carreiro, Colinas Maranhão. E Maria Oliveira, Nioac, Mato Grosso do Sul. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você gostou, deixe seu like. Se ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se no botão vermelho abaixo. Ative o sininho de notificações. Deixe seu like, seu comentário, sua sugestão para o próximo vídeo. Nome da cidade e do estado, de onde você está vendo esse vídeo. Continue assistindo o vídeo aqui no canal. Ou inscreva-se no canal Codas Universo Truco. Esse canal está aparecendo aí. Eu vou ficando por aqui. Grande abraço a todos e até o próximo vídeo. Valeu!